E aí galera, que me tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês os jogos lançamentos do mês de abril. Tem muito jogo, alguns não são triple A's, outros são bem inspirados pela galera, mas tem jogos bons em si nesse mês, assim como é de costume já no ano 2017 né galera. Então eu vou falar aqui só alguns, como sempre, não vou falar todos, só alguns que eu espero que sejam bons, que eu tô pensando em pegar. A lista completa, como sempre, tá aqui na descrição pra que vocês possam conferir e ver se tem algum jogo que você quer tá. O primeiro que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser o Drone to Death, que ele tá vindo aí para a Playstation Plus né, tá vindo de graça na PS Plus no mês que vem. E ele vai ser lançado no dia 4 de abril, ele vai ser dado pra gente de graça na Plus como um brinde de lançamento né. Ele vai ser lançado somente no PS4, é um exclusivo do Playstation 4 e do mesmo criador do God of War. Então, é um jogo com uma proposta totalmente diferente, ele tem ali aquele clima de FPS, mas ele não é um FPS realmente. Na verdade ele parece mais um TPS né, porque a câmera é em terceira pessoa. Mas ainda assim ele não é um TPS realmente né, não é um jogo de tiro em terceira pessoa. Ele é um pouco diferente, saiu até um gameplay hoje no canal da Sony com o dono né, o criador do jogo jogando lá com o cara. Ele falou um pouco mais sobre o jogo, o gameplay do jogo é interessante, o visual dele é bem bacana. Tô pensando em pegar, já que vai ficar de graça na Plus né, então por que não dar uma olhada dia 4 de abril ele tá sendo lançado. Outro jogo que tá sendo lançado também no dia 4 de abril é o Parapa The Wrapper Remastered. Exatamente, pra quem gosta desse jogo, pra quem jogou ele na época que ele foi lançado, ele vai ter a sua versão remasterizada para o Playstation 4 no dia 4 de abril. Eu nunca joguei o jogo, não conhecia a sua franquia, mas caso você tenha jogado, comenta aí se você tá ansioso ou não pelo jogo. No dia 7 de abril teremos aí para o PS4, Xbox One e PC o jogo Bulletstorm Full Clip Edition, que é uma remasterização do jogo original Bulletstorm que foi lançado em 2011. É um jogo que eu gosto pra caramba, eu tenho ele no PC, não zerei ele, eu confesso que eu não zerei, mas eu gosto bastante da ideia do jogo, a freneticidade dele, aqueles poderes de deixar o cara voando de câmera lenta, eu acho muito foda. Eu gostaria muito que tivesse um outro Bulletstorm, quem sabe isso, esse remaster aí pode indicar um novo jogo, né, já que eles tão fazendo o remaster pra galera conhecer e depois vem um outro jogo da franquia. Eu espero que sim, por aí enquanto não chega ficaremos aí com o Full Clip Edition, que é o remaster do jogo, chega no dia 7 de abril para PS4, Xbox One e PC. No dia 18 de abril teremos aí o Marvel Guardians of the Galaxy The Telltale Series Episode 1. É um título gigante, mas aqui no Brasil fica melhor, né, Guardiões da Galáxia, a série da Telltale, episódio 1 para PC, Xbox One e PS4. Eu não sei se eu vou jogar esse jogo, porque os jogos da Telltale são legais, são bons, tem uma boa história, tem um bom roteiro ali, tem bons personagens, mas esse negócio de episódio não me pega, sabe, não me agrada. Quem sabe quando lançarem a versão completa com todos os episódios, aí sim eu pego, porque o negócio é ficar esperando o episódio sair pra eu continuar, eu não sei se isso é bom pra mim nos games, sabe. E seriado, Netflix, eu até acompanho isso, mas em games eu não sei se eu gostaria, né, como tá ali jogando DLC, se chegasse no meio do jogo e tivesse que esperar o final daqui pra 6 meses, sabe. Eu não gosto muito disso, mas você que gosta aí dos jogos da Telltale, fica ligado que o Guardiões da Galáxia, episódio 1, vai tá chegando no dia 18 de abril. Depois dos Guardiões da Galáxia, teremos aí no dia 25 de abril o Sniper Ghost Warrior 3, finalmente tendo a sua data do lançamento final. Final, aparentemente essa é a final, né, a gente não sabe se o jogo vai ser adiado de novo. Mas, esse jogo vai ser lançado dia 25 de abril para o Xbox One, PC e PS4, um jogo que eu tô ansioso pra caramba. É o único jogo de Sniper que eu quero jogar nessa geração, porque o Sniper Elite lá é a mesma coisa do segundo, que é a mesma coisa do terceiro e vice-versa, é tudo a mesma coisa, mano. Tem a DLC, é igual, você tem que matar o Fury de novo, você tem que matar o Hitler, velho, todo jogo é que mata o Hitler, velho, é bizarro. Por isso que eu quero jogar aqui o Sniper Ghost Warrior 3, eu gostei da beta que eu tinha jogado. Eu vi alguns problemas, mas eu joguei no PC, então não dá pra analisar muito, porque o jogo tava bem bugado no meu PC, porque o meu PC não roda direito, o jogo também tava cheio de bug. Então eu tenho que jogar a versão final pra poder dar a minha opinião completa sobre o game. Mas o que eu vi, eu achei legal, vamos ver se eu vou gostar do jogo completo. Com certeza eu vou estar pegando o Sniper Ghost Warrior 3 no dia 25 de abril, eu vou estar jogando o PS4, que é o único console que eu tenho aqui da nova geração, né. Mas se você tem o Xbox One e PC, você também vai poder jogar ele. E no final do mês, dia 30 de abril, teremos o LEGO City Undercover, pra PS4, Xbox One e PC. LEGO, jogos do LEGO a gente já sabe que são bons, né, não tem muito o que comentar. Se você gosta de jogos da franquia LEGO, com certeza é uma boa você pegar esse novo jogo da franquia. Não sei se eu vou pegar, mas quero saber a opinião de vocês aí sobre o LEGO City Undercover, se você tá esperando muito ou não. Bom, galera, basicamente é isso, esses são os principais lançamentos que eu defini aqui para comentar no vídeo pra vocês. Como eu falei, a lista completa tá aqui na descrição, então não esquece de dar uma olhada aqui na descrição, tem todos os jogos que vão sair esse mês. Pra PS4, Xbox One e PC e Nintendo Switch, inclusive vai estar saindo Mario também pro Nintendo Switch esse mês. Tem DLC do The King of Fighters, tem um jogo que vai trazer a trilogia da Outlast, então tem muita coisa sendo lançada no mês de abril. Confere a lista completa aqui na descrição e comenta quais desses jogos que vocês vão pegar nesse mês, tá? Se vocês vão pegar dois, três ou nenhum, sei lá, comenta aí que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, não esquece de conferir os outros dois vídeos aqui do canal. O primeiro que eu trouxe hoje cedo, eu trouxe aí o Titanfall de pobre, um pouquinho da gameplay do Hawkins, que é um jogo muito foda. E também teve um outro vídeo que eu falei sobre o The Last of Us, que foi confirmado que ele não vai ser lançado antes de 2019, exatamente. Eu comento isso lá no vídeo, explico tudo direitinho pra vocês, então não esquece de conferir os vídeos que estão aqui na descrição, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui!